A Bíblia diz que Deus é amor, então eu estou afirmando para você que se o amor não vier habitar em você, você não vai conseguir viver. Porque quando Deus te fez, Ele te fez para viver no amor e em amor. A cada dia que você conseguir compreender o amor de Deus, você vai ser alguém melhor sucedido na sua história, pleno de êxito na sua vida. Jesus Cristo manifestou o amor sobre a terra para que você fosse curado, para que você fosse sarado, para que você conseguisse viver de novo, porque Ele sim é um suplemento inesgotável de amor. Mesmo que você tenha tido uma infância sem amor, tenha sido um jovem que não foi amado, um adulto está na hora de você deixar que o amor venha habitar em você e se expanda completamente no seu ser, para que a plenitude de Deus aconteça em sua vida. Não importa a maneira com a qual você esteja vivendo hoje, Jesus Cristo morreu por você e Ele quer te dar uma nova vida.